E a gente fecha a série Meu Vilão Favorito com chave de ouro. O estudante de arte e mídia, Adam Bruno, comenta Chernabog. Pra mim, o vilão tem que impor respeito e medo. E Chernabog é sem dúvida o vilão criado pela Disney mais temeroso. Minha cena preferida é também sua primeira aparição. Na qual toca-se a música Uma Noite no Monte Calvo, em que ele reúne das sombras um exército de armas para atacar um pequeno vilarejo que fica nos pés da montanha. O que me faz gostar tanto do personagem é o seu design visual e a relação com que ele cria com a música, criando um espetáculo audiovisual jamais criado dentro de um universo Disney. Música Música O contraponto entre luz e sombra cria um paralelo entre a batalha do bem e do mal, de modo que ao final a música Ave Maria de Franz Schubert é tocada. Música 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 Disney faz um estudo sobre a natureza do vilão. As sombras só existem para criar um conflito entre o bem e que, impreterivelmente, sempre em seis filmes, o bem prevalece sobre o mal. Música